As operações de crédito consignado realizadas por aposentados e pensionistas do INSS somaram quase 3 bilhões de reais em fevereiro deste ano. O resultado foi 30% superior ao mesmo período de 2011. Na modalidade empréstimo pessoal, foram 1 milhão e 300 mil contratos efetivados. A soma dos recursos ficou acima do registrado no mesmo mês do ano anterior.